Ela chegou! A primeira corretora da Elrond finalmente está no ar com o Farming, Staking e Swap. Nesse vídeo eu quero mostrar para você em passos simples como você vai fazer a troca de tokens nessa DEX e ao mesmo tempo como tu vai fazer o Farming, que para mim é a melhor opção no momento relacionada a rendimento dentro da rede da Elrond. Bom, vamos começar com o tutorial, depois do tutorial eu vou passar mais informações para vocês em relação a todo esse processo da rede Elrond, de possíveis novos projetos no futuro, novas DEX, etc, desse ecossistema da Elrond que deve crescer muito nos próximos meses, nos próximos anos. Então vamos lá, vamos começar então partindo do princípio que você já conhece a Wallet. Wallet, se você não tem nenhuma Wallet da Elrond ainda, eu fiz um vídeo, aquele foi o primeiro vídeo sobre um Wallet para computador, mas eu vou utilizar nesse vídeo um Wallet para mobile, que é da própria Mayer, tá? Essa Wallet, ela é muito fácil de configurar, você não vai ter nenhuma dificuldade caso você utilize também, prefira utilizar para o seu celular. Então vamos lá, pessoal, o que a gente vai precisar? Elrond na sua carteira, isso é obrigatório, você precisa de Elrond. Aí você pode usar Elrond para trocar por qualquer coisa que você quiser, qualquer token dentro da rede da Elrond. Primeiro passo é nós fazermos o swap, então como é trocar token dentro da rede da Elrond? Você vai acompanhar essa experiência comigo, vamos lá. Acho que é importante a gente mencionar o momento, né? A rede acabou de ser lançada, a rede não, essa DEX, e neste caso há milhares e milhares de pessoas fazendo este mesmo procedimento. Então a experiência, ela vai ser um pouco mais lenta do que ela poderia ser de fato. Eu acredito que ela vai ser muito mais rápida quando o volume de negociações estabilizar. Então vamos lá. Nós temos Elrond e vamos trocar por USDC, eu já vou explicar para vocês porquê. Então nós precisamos trocar, não podemos fazer toda a transferência, lembrem-se que temos que deixar EGLD na nossa conta para cobrir as tarifas. Então nós vamos adicionar aqui 0.16, né? 15 dólares então vai ser essa nossa troca de Elrond e USDC. Eu já vou te explicar porquê, então vamos lá. Vamos confirmar nosso swap. E essa é uma experiência de troca de tokens dentro do swap da DEX, tá? Isso é para mostrar para vocês. Nós já vamos seguir os próximos passos para o farm. Agora, pessoal, vem o processo de confirmar então na nossa wallet. Vou pegar meu celular e vou fazer essa confirmação. Transação confirmada no celular, agora é só a gente aguardar que ele envie essa notificação para a corretora e aí confirme. Olha só, enviou. Vocês observam aqui no cantinho abaixo que tem então essa confirmação de duas vias, tá? Assim que ela for concluída, eu achei bem interessante esse processo de mostrar para a gente como se fosse um contador, né? Do tempo que falta para a sua transação ser concluída. Eu acho que é uma opção bem inteligente para que o investidor, a pessoa que está fazendo esse swap, ela observa então como está o andamento da sua transação. Bem legal essa transação. Pessoal, a gente já vai ver a questão de tarifas, quanto a gente pagou para fazer essa transação e é muito barato. Barato, aparentemente uma transação que vai ser efetuada, eu acho que cada vez mais rápido, quando a rede estabilizar. Por enquanto, nós temos uma experiência normal, tá? Em questão de velocidade, eu acredito que está dentro aí do padrão da BSC, por exemplo, e da rede da Solana, mas eu acredito que quando reduzir um pouco o volume vai ser um pouquinho mais rápido. Vamos esperar para ver, né? Então, olha só. Terminou o contador, concluído então. E nós temos este swap. Este é o processo para você trocar o token dentro da Myer. Agora, nós precisamos adicionar liquidez, já indo para o farm. E tu vai entender por que eu troquei quase 50% desse saldo, deixando um pouco para a tarifa. Olha só, aqui em liquidez, nós precisamos de 50% para cada lado. É o que eu sempre falo para vocês. 50% em dólar, 50% em EGLD cotado em dólar. Então, se eu tenho 15 dólares, veja bem pessoal, aqui nós temos minha liquidez, adicionar liquidez e pulso ativo, né? O que a gente precisa é clicar no máximo de USDC, tá? Tente não clicar no máximo de EUROND, porque lembre-se sempre, tarifas. Clicamos então no máximo de 15, vai preencher automaticamente nossas EUROND e vai deixar EUROND suficiente para a gente cobrir as próximas e próximas transações. Então, vamos clicar em adicionar liquidez. Agora, ele vai mais uma vez pedir para eu confirmar no meu celular. Ok, concluída a confirmação do celular. Agora, aguardamos então que ele faça essa confirmação aqui também. Nosso contador já começou as operações dele aqui e assim que ele concluir, a gente vai então para o farm. Esse já é um processo pessoal de fazer o farm, tá? A gente já está fazendo a segunda função dentro aqui da Maiar, tá? Dentro dessa corretora, dessa DEX descentralizada. Lembrando vocês que se tem algo seguro nessa rede, é essa corretora. Nunca considere 100% seguro, mas se você quer concentrar a maior parte do seu capital numa DEX descentralizada dentro da rede da EUROND, olhe sempre para a Maiar, tá? Se no futuro surgir outras DEX com potencial, a gente vai trazer no canal também. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Olha só, a velocidade de transação, como falei para vocês no momento, tá? Pela minha primeira experiência na plataforma, é o ponto mais negativo, tá? Que eu encontrei até agora, que é a transação. Ela não está sendo rápida nem lenta, está um meio termo. É neste caso aqui, por exemplo, tá? Ela foi inclusive recusada, né? Eu acredito que seja por questão de volume. Então, a gente vai fazer mais uma vez, né? Vamos clicar no máximo, vamos adicionar liquidez. E vamos confirmar no nosso wallet. Eu quero mostrar essa experiência completa aí para vocês de operação na rede. Então, eu não vou cortar essa velocidade de processamento de transação para que vocês tenham uma informação e acompanhem, então, quanto está demorando este processo, se está rápido, como é que está, tá? Então, vocês vão acompanhando. Vocês entenderam esse processo aqui, então, né? Nós temos liquidez aqui em cima e vamos clicar, então, em adicionar liquidez. E vocês observam que temos já, libera para a gente a opção de stake. Então, vamos clicar sobre stake e ele vai redirecionar a gente para o farm. Aqui no farm, não precisa ativar nada. Simplesmente vai clicar em stake mais uma vez. Agora, vamos clicar em máximo. Vamos! Está vendo essa opção aqui? Eu vou marcar, tá? Mas isso daqui, você tem que prestar atenção que, se você mover aqui para a informação, vamos até traduzir aqui para vocês entenderem melhor. Olha só. Bloqueie suas recompensas por um ano e dobre-as. Um ano, tá? Preste atenção nisso. Você receberá LK Max Max bloqueado, que pode ser usado imediatamente para acionar liquidez ou colocá-los na Fazenda Max, tá? A LK Max será desbloqueada após um ano. 17% nos primeiros quatro meses e 16% nos últimos dois meses. Então, assim, tu vai receber em dobro, mas você vai bloquear as suas recompensas, tá? É importante que você saiba disso aqui. Então, eu vou bloquear, neste caso, e vou clicar aqui em stake, tá? Eu já alertando vocês, eu tenho 99% de certeza. Interessante isso daqui, tá? A gente já fala sobre essa outra questão. Ele identificou que tinha uma transação pendente e me enviou a confirmação após fazer a conexão novamente. Isso é interessante, né? Bem interessante mesmo. Então, está confirmando aqui. Pessoal, o processo, então, está feito do nosso farm. Agora, falando ainda sobre essa lentidão e probleminhas, etc., tenho certeza, tenho certeza absoluta que isso vai acontecer na Cardano também. 99% de certeza de acontecer. Por quê? Todo mundo lançou a rede, chegou, as decks, etc., vai todo mundo, ao mesmo tempo, tentar colocar seu farm, comprar token, fazer isso, fazer aquilo. Então, isso aqui vai acontecer. Cara, já tem 200 milhões, superou 200 milhões em total bloqueado na Mayer. Você acha que isso é pouca coisa? Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Isso demonstra o potencial da Elrond a longo prazo. E isso me leva a uma outra questão. Está vendo isso aqui? Elrond com o Max e nós temos Elrond com o SDC. Se fosse para mim te sugerir alguma coisa, Elrond com o SDC. A Max não tem um controle no momento eficiente de tokens. Ele vai ser emitido a rodo, para trazer o investidor de fato para a Elrond, ou seja, a tendência é que no curto prazo ou no longo prazo ele corrija. Então, fica, preste atenção nisso, talvez ele possa valorizar sim, porque não, mas a tendência maior é de que ele corrija. Então, se fosse te sugerir alguma coisa, eu te sugeriria que você fosse para Elrond com o SDC, ganhasse então seus Max, aí tu pode jogar para uma pulta, ou aí utilizar Max com o SDC com o EGLD, mas a partir do momento que você está ganhando ele, tá? Particularmente, é isso que eu acho, eu acho que analisando as configurações da economia do token, eu percebi que no curto ou no longo período a tendência é de que ele possa corrigir. A menos que ele seja listado em várias corretoras, corretoras de peso, o que pode acontecer, aí tem um controle muito grande entre quem está comprando na corretora e quem está vendendo, por exemplo, no Fara. Então, assim, olha só, para você ver que vai de encontro com essa informação que eu estou passando para vocês. O ganho estimado semanal é de 110 milhões em tokens da Max, tá? Então, só para vocês terem noção da quantidade de tokens que vai ser emitido praticamente todos os dias em recompensa para quem está fazendo farm, para quem está fazendo staking e etc. Então, na minha ou meu de opinião, eu não faria esse farm de EGLD com Max. Agora, se você acha que é uma boa opção, se você quer ficar por longo tempo, longos anos nessa farm, maravilhoso. Vai nela tranquilo, sem pensar duas vezes, porque no longo prazo eles querem tornar ele deflacionário, mas até lá ele vai ser inflacionário e bem inflacionário, tá? No longo prazo já confirmaram que vão tornar ele inflacionário. Então, essa é a informação bem importante, deflacionário, né? Essa é a informação bem importante que a gente tinha para passar para vocês. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Então, vou fazer essa operação. A gente fez na correria aqui para vocês, swap e farm, mas eu acho que deu para vocês entenderem, pegar a informação, ver como é que faz. Essa experiência, ela não foi 100% a experiência que eu gostaria, mas é uma experiência de primeiro momento, onde muita coisa tem que ser ajustada. Então, mais para frente, a gente pode trazer mais tutoriais, mais informações para vocês. Ah, um ponto interessante que eu acho que eu posso estar deixando passar também, a questão do EGLD, né? A cotação dele cresceu demais devido a esse lançamento dessa DEX e o hype em cima da rede. Então, assim, na minha visão, eu vou esperar um pouquinho mais. Aquele não é o farm que eu quero fazer, eu quero fazer um farm de mil dólares aqui. Então, vou esperar um pouquinho mais, você tem uma correção, um momento melhor de compra, para mim fazer exatamente aquele farm, o SDC com Elrond. E aí, esquecer que ele existe e deixar por longo período, porque Elrond é valorização gigantesca no futuro. No futuro, eu quero dizer longo prazo, não dias, não semanas. Eu quero dizer meses, anos. A gente se vê no próximo vídeo. Telegram, Instagram e Twitter estão no primeiro comentário fixo. Até mais!